Ah, eu tomei e foi banho Passar um perfume aqui Tá fazendo o que aí de baixo, moleque? Ô minha filha, eu tô aqui em baixo Tô indo, viu? Tem coisa nas coisas, tem minhas ratões Também vai me ajeitar aqui, eu tô vindo Paulo, tu vai comigo na escola? Vou não, mãe Mas por que não? Dó de cabeça Que dó de cabeça, amigo? Vamos lá, vamos pegar Essas atividades que a pessoa ligou? Não, não, eu vou não Mas de tarde tu não vai pra escola de qualquer jeito? Mas de manhã eu não vou não, irmão De tarde eu vou, de tarde a minha cabeça deve estar mais legal Tô indo pegar as atividades dele na escola Se manhã chegar Aí quem fala que eu fui na escola Viu com a sua roupa roça de tarde quando eu voltar Pronto, viu? Viu? E tu vê se não sai de dentro de casa, viu? Tu faz o café do teu marido? Não fiz não, tu faz aí Pra quando ele chegar tomar um café de tarde E tu não sai de dentro de casa e mais tarde Tu pega no pé dele pra ele ir pra escola, viu? Vai, minha filha, vai Ô, Paulo, pega uma vacina, passa nessa casa Viu? Ajuda a tua tia Viu? Viu? Ô, menino nada para resolver minha situação, porque eu não gosto incomodando né Goiado, pelo amor de Deus, eu não gosto incomodando na casa de ninguém, mas você sabe né, aqui eu já tive nada, mas Paulo tá demais viu, Paulo eu não sei o que eu vou fazer com aquele menino não, rolações lá não tem pulso firme, e nós te pedimos café aí Goiado, espera que eu vou pegar, oi, pega ali o café pra tu, me dá licor já, um calor, um calor, um calor, um calor, não sei mais o que eu faço da minha vida não viu, passei agora o café, toma, hoje, e a hora não passa, a hora não passa, ah não, foi hoje, foi, não, eu fiz em casa, eu fiz em casa, tu gostou ou foi, eu fiz em casa mesmo, lavei aqui embaixo no banheiro, passei, deixei secar livre, aí tá aqui, tua irmã fica com bestagem falando que ah porque da igreja, não sei o que, que não pode mais, não, mas a igreja é só ela, não sou não, não, eu não sou da igreja não, eu era mais nova, aí depois que eu me perdi, aí eu não me encontrei mais, aí fiquei aí, mas eu sou da igreja não, só ela, graças a Deus ela tem as coisinhas dela aqui, eu com tudo do mesmo jeito, entendeu, é importante a fé, é, é importante a fé, eu vou até trocar, vou ver se eu vou comprar um pão ali embaixo, tá bom, vai dormir em casa hoje, vai pra roça, vai dormir em casa, vai dormir em casa ou na roça? vou pra roça, vou pra roça, vai pra roça? ah então tá bom, porque ela disse que ia viajar, que ia na roça resolver umas coisas de manhinha, não, mas eu não vou pra roça mais não, vou mais não, vou mais não, ah então tá bom, hoje não, é o dia segunda-feira? hoje é segunda-feira? não, não vou pra roça hoje não, vou não pronto, eu vou trocar de roupa que eu vou comprar pão tá bom, viu? viu? viu, pronto eu tô levando a Zangela não sei, eu tô levando a Zangela a gente que ela tá em casa rapaz, eu tô indo ver a Zangela agora o Zangela não foi no colégio ver as coisas dos meninos ah, foi no colégio? foi, até agora não voltou não ah, então o que é deus? vambora que eu vou na badaria, vamos comigo ah, então a gente vai conversando meu co-leito tá aí sozinho menina ah, então eu fui eu fiz um café pra ele e tá aí E aí minha fia, eu já tenho aqui, dois dias eu cheguei aqui, que eu briguei com meu marido, meu marido uma ciumeira, uma ciumeira, filmava até de um capim que se passasse errado por mim, aí aquela perturbação, que eu não sei. Matilda não tá nem aqui, né? Não tá não. Ah, ela nunca me falou de você não. Vim ver você agora. Ô minha fia, mas eu tô te falando, a gente era separado, porque manhinha me deu logo pra poder ir pra roça, logo quando eu casei, manhinha falou, vai morar logo com teu marido, eu fui. Entendeu? Ah, tá certo. E aí homem, mas é desse jeito que eu tô te contando, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa, quando ela chegar, eu vou marcar um café, e aí senta eu e ela, faz um bolo de fubá de milho que é bom, eu já vou entrar por aqui já. Ah, tá certo. Viu? Aí tu passa lá em casa. Ah, tá certo, eu também vou pra casa de manhã. Pronto, tá bom. Ô mãe, ô mãe, essa ela não sabe o que aconteceu, eu cheguei aqui agora na escola, tu acredita que a professora disse que pau, não tem mais de um mês que não vem da escola, não tá vindo pra escola não, indivíduo, rapaz. E eu achando que o cumbi não tá vindo pra escola. E eu gastando com lápis e me trocou caderno e esse nino não tá vindo pra escola. Não, eu tô subindo, senão vai ficar assim. Eu vou estar subindo lá agora. Boa tarde. Fechada, é? Não abre hoje não, minha filha? Oxe, aqui não é a prefeitura? Tá fechada hoje, por quê? Ô, vindo hoje eu pedi um bujão ao prefeito, amanhã eu venho cá. Oxente, Paulo, cadê Paulo? Cadê esse menino? Cadê Paulo? Muleto não sabe de nada. Cheguei lá na escola, a professora disse que o menino tem um mês que não foi na escola, quase infarto. Comprei tudo, cara. Cadê o pai desse menino? Cadê ele? Ela tá no banho, moleque. Manda ele subir. Um mês que o menino não foi na escola, cadê ele? Menino, eu tava aqui com a vista curta, curta, varrendo a casa. Quando eu fui ver, o pai já adentrou na casa procurando por ele, ele não tava nem aqui, minha filha, sumiu. Nem o tchau me deu. Eu venho sair daqui dizer que vai pra escola e mentir. E foi por isso, e todo dia de tarde eu vou ter que ir. Olha, eu não sei não, viu? Outra coisa, viu? Outra coisa, tem que mandar o outro ir na roça pegar uma lenha, porque eu fui na prefeitura agora pra pedir um bujão. Quem disse, a prefeitura tá fechada, tá? Porque amanhã é aniversário da cidade, o feriado já começa desde hoje. E aí não tem vereador, não tem ninguém, não acha ninguém, então eu não consegui fazer nada. Então eu tenho que pegar a lenha, porque o bujão secou. Então eu tenho que falar com ele aí, pra ele levantar, do jeito que ele sair do banheiro dele, ele tem que ir lá buscar a lenha, que já é 5 horas da tarde, ó. Maninha passou aqui? Quem te disse, não vi a cara de maninha hoje. Nem telefone tá atendendo, deve tá com raça. Veio alguém atrás de mim aqui, não? Veio uma mulher aí, ó. Diz que ela veio de Natura. Uma mulher. Não sei, eu não vi, esqueci até o nome dela. Que depois dessa notícia que tu me deu tão forte, essa conversa até acelerou. Diz que mais tarde eu falei com ela, pra ela vir aqui mais tarde. Quando mais tarde ela vem, se mais tarde eu vou pra roça. Eu não sei o que eu vou fazer com tuas visitas. Eu não sei. Quando ela aparecer pela porta, passar por aí, manda embora. Ó, e eu já vou pra roça aí agora, viu? Eu já vou pra roça aí agora. E não vai levar, não vai levar ele, né, ué? Pabllo, tem que ir pra curar essa filha. Não, eu vou deixar aqui. Eu tenho que ir pra roça. Já pra cá. Quem vai de Matheus se balança, minha linda. Mas tem que ir pra curar seu filho, porque aí quando ele chegar aqui dentro dessa casa que ele quer me bater, ele quer. Ademário, vai ficar o dia todo dentro desse banheiro, ué? Quando sair daí vai serra pegar o arneio que o bujão secou. Eu tô indo na roça, viu? Na casa de Dalva. Eu só volto amanhã. Quando o outro chegar, tu já chama e já conversa. Aqui tem um mês sem ir pra escola. Misericórdia, mulher. Toma teu remédio anti-depressão, viu? Que eu tô vendo ela te dar um piripaque cair. Tu sabe que tu tá cheio de teus problemas com as coisas. Essas coisas de pai não tá encostando de tu. Que eu tenho pra mim, viu? Deixa eu olhar desse criança se o Paulo não tá ali. Ô meu gestor. Ó, o pai não dá jeito, a mãe não dá jeito. Não sei o que. Tu vê as coisas pra mim e tu resolve. Tu cuida da minha santinha, viu? Ei! Pelo amor de Deus, hoje tu cuida da minha santinha. Eu vou te dar uma vela. A mãe de manhã. Eu vendo manhã de manhã. Quando ele chegar, tu fala aí. Tua mãe tá arretada com tu. Já tá sabendo que tem um mês sem ir pra escola. E ela disse que o pai vai te achar. Pode avisar ele, viu? E o outro manda... Deus te acompanha, viu? Deus te acompanha, viu? Como é que o homem aguenta uma mulher dessa o dia todo? Se fosse o meu, ela já ia ter me batido. Ô, Jesus. Tem misericórdia, pai. A gente procura o que fazer. O que é essa mulher, rapaz? Ô, meu gestor. O que ela tava falando aqui que eu tava tomando banho? Tô aqui. Chega, eu tô tremendo. Nem tem medo de tomar banho direito. Essa mulher me gritando, rapaz. O que é que teve? Ô, disse que o pai vai pro Paulo. Já tem um mês que eu não vai na escola. Paulo, eu vou pra escola? Não tá indo pra escola. Escute direito. Tem um mês que não vai na escola. Agora, todo dia, esse menino sai daqui. Mesmo assim, a mulher tava no alvoroço. O pai de cima que mataram a mãe. E cadê ela? Cadê ela? Tô com aonde? Foi pra roça. Diz que ia na roça, resolveu um problema. Só volta só amanhã. Eu não tinha que fazer cadê ela pra roça. Aí, eu não sei o que eu faço mais com ela, não. Entendeu? Minha irmã me ajuda. Mas, assim... E cadê esse menino? Tá onde? Ah, esse menino tem que me ver comigo. Paulo sumiu. Paulo saiu aqui antes de meio dia. Não sei pra onde Paulo foi. Eu tô aqui a vestrada. A mulher... Ela me atribulou toda. Me sentou atribular. Não sei. Um homem cansado. Mandou tu buscar uma lenha, viu? Mandou buscar uma lenha, porque o botijão acabou. Ela foi na prefeitura. E aí, tu sabe que ela caiu lá o mundo. Entendeu? Por as coisas dela. E pelas coisas dela. Aí, tu chega cansado da boca do cacau. Entendeu? Não tem como nem descansar. Nenhum banho direito. Tem como tomar. Tem como tomar. Tem como tomar. E eu não sei não. Eu não sei não. Esse pato adiantava. Porque amanhã ela caiu o tijão. E eu vou cozinhar hoje de noite e como. Pelo lado, ela tá certo. Do lado, tá errado. Que homem tá cansado. É isso. Desse jeito, não tem como não. Homem cansado. Homem cansado.